Oi gente, Roberto Rilo Viscaro aqui, com o Fast Idol, o quarto álbum do Black Marble. Eu resenhei o Bigger Than Life, o álbum dele, de 2019. Na verdade, é o Chris Stewart, a banda, né? Então, isso aqui é a abertura. Depois de um tempo... Ela vira essa delicinha, tá? E de uma hora pra outra, assim. Aquela coisa minimal wave. Olha o meu gato aqui. Um dos gatos. Belo. Hello. Bom. Bem minimal wave, né? Synth wave. Comecinho dos anos 80. Mas uma coisa alternativa também. Simples, né? Assim, bem despojado mesmo. Esse álbum tem 52 minutos. É muita coisa pra esse álbum. pet shop boys, né? É que, na verdade... Ele bebeu da mesma fonte dos pet shop boys, né? Freestyle. Tem uma faixa mais pra frente, que tem umas influências meio de dub. O miolo desse álbum tem algumas músicas que são meio longas demais pro seu próprio bem. Então, elas soam um pouco repetitivas. E são mid-tempo. Eu não desgostei do álbum, mas eu acho que daria um álbum 10 minutos mais curto. Porque ele não é muito variado, entendeu? No seu miolo. Então, é toda aquela eletrônica underground. Que a gente geralmente pensa em Depeche Mode. Orchestra Maneuvers in the Dark. Aqui tem isso, especialmente no comecinho deles. Mas tem... Uma coisa mais... Alternativa mesmo, que não chegou às paradas de sucesso. Tanto dos anos 80, quanto agora, dos anos 2010 e 2020, tá? A voz dele está sempre lá embaixo, né? Ele fala que trabalha com a voz dele como mais uma textura. Aí, o álbum voltou a ser mais legal. O miolinho dele, que é mid-tempo, né? É que eu acho que é um pouquinho comprido, além da conta. Mas está aqui no Spotify. Está no Bandcamp. Para quem curte synthwave, mais minimalista. Com... Influência do Peter Hook. Vou deixar o link do Bandcamp na descrição do vídeo. Tchau, pessoal.